Apesar do levante americano, provocado pela morte de George Floyd, há quem ainda não acredite no Brasil que haja racismo, embora a realidade não pare de desenhar, infelizmente. Hoje mesmo foi um crime o que aconteceu, um crime crudelíssimo para mim, o que aconteceu em Recife, quando o Sari Gaspar, uma patroa, pede para a sua empregada ir passear com os cachorros e deixar o seu filho, o filho da empregada que estava trabalhando na quarentena, o menino de 5 anos, sob os cuidados dela, enquanto ela fazia a unha lá com a manicure. Saiu então a mãe da criança doméstica para passear com os cachorros. E o menino então começa a chorar, talvez tenha se sentido desacolhido, queria a mãe. A patroa irritada, que estava, é responsável pela criança, falou então vai procurar tua mãe, botou ele dentro do elevador sozinho. Ele se perdeu e caiu numa área que dava para o ar-condicionado, numa área de ar-condicionado e morreu, morreu. A mãe foi passear com os cachorros da patroa, confiou o filho à patroa e o filho morreu. Se fosse o contrário, essa mulher, se a empregada tivesse posto o filho da patroa sozinha no elevador e acontecesse uma fatalidade, ela poderia ser linchada. E por que que essa mulher branca botou essa criança, filha da empregada sozinha no elevador? Vidas negras não importam para ela. Vidas negras não são vidas, não são de pessoas. Se são, são de pessoas, sub-pessoas. Não é do nosso nível, é gente da favela, não é do... A gente sabe, é desse lugar que muita gente pensa, é nesse lugar que muitos encontros e chás e outras festas separatistas se dão, né? E não tem mais lugar para essa comunhão, para essa cumplicidade, para essa mão branca se safar. Toda a tragédia, toda a tragédia, a morte de João Pedro, a morte de George Floyd, toda essa tragédia tem um traço racial. É o preto que está morrendo de Covid agora, muito. É o preto que está na fila querendo ser atendido, é ele procurando leito. É ele sem poder fazer isolamento. E essa ponta, onde a coisa explode e vira arma, começa com o seu gesto. Com sua ação, com sua palavra diária. E aí, branquitude, tira o joelho do meu pescoço. E aí, branquitude, tira o joelho do meu pescoço.